Nada a sua volta Sendo o tempo que irá Te levar Sem saber Onde quer chegar Ande, não espere As gargantas do deserto E tentar te engolir E elevar A imensidão Segue bravamente o seu caminho Um rumo ao desconhecer Tem quanto houver A imensidão A imensidão A imensidão Segue bravamente o seu caminho O rumo ao desconhecer Tem quanto houver O rumo ao desconhecer 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 O rumo ao desconhecer